A apresentadora Ana Maria Braga, um dos nomes mais queridos do Brasil, e ela apareceu hoje assim, ó, usando uma máscara de proteção no seu programa, tá repercutindo muito porque a Ana fez um importante comunicado ao Brasil, nesse momento, uma lição em todos nós. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no Ar, não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho da inscrição e me seguir no Instagram, arroba, jornalista Fernando Borges, se inscrevendo aqui no canal, você sempre tem as nossas novidades em tempo real. A Ana Maria Braga, né, gente, uma das figuras mais importantes do país, deu o recado. Ela apareceu hoje, gente, no programa dela, mais você, nessa segunda-feira, dia 15 de março, assim, ó, colocando máscara de proteção. O objetivo, gente, foi ensinar as outras pessoas a também utilizarem qual a máscara certa, no momento em que ela deve ser usada, ela ouviu ali uma especialista que dava todas essas orientações e mais, durante o programa, a Ana Maria Braga ainda deu um esporro no jogador do Flamengo, Gabigol, que foi flagrado num cassino clandestino em plena pandemia. É uma lição e tanto, né, esse comunicado da Ana Maria. O que você achou? Deixe seu comentário e não esquece de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.